Você está ajudando aqui na vinha de peixe. Está certo, está certo, eu preciso de minha ajuda. Bem gente, em primeiro lugar eu gostaria de parabenizar todos os professores, todos os servidores, em nome da minha amiga professora Keila, vamos ver que se vota. Professor, é uma honra estar sempre ao seu lado, nessa luta que não é sua, é nossa. E nós precisamos estar juntos, dar as mãos para que possamos também no município fazer com que o trabalhador, o servidor seja respeitado. Bem gente, o que está acontecendo em nosso município é realmente um descaso total, um desrespeito total para o cidadão, para a família e principalmente para o servidor. Enquanto saquearam o Instituto de Previdência do município, a realidade é que saquearam, estão querendo tirar das costas de quem não recebeu e só pagou mais 14%. Aí é uma verdadeira injustiça ou uma ditadura que estão tentando implantar em nosso município. Ninguém pode falar porque ninguém tem o direito de recorrer. Recorrer a quem? A justiça é omissa sobre o que está acontecendo em nosso município. Onde está o Ministério Público que deveria estar se manifestando em relação a uma lei inconstitucional? Onde você se aposenta e tem que continuar pagando, isso não existe. Onde você paga uma vida e tem que continuar pagando. Quantas famílias, quantos pais e famílias, quantos servidores estão hoje sem poder fazer a sua venda porque também não receberam os seus dividendos agora nesse dia 1º do ano. Então, senhores, a hora é de dar as mãos, a hora é de lutar, a hora é de dizer que esse governo, que esse município que manda é o povo e sempre a luta foi iniciada pelos professores. Sempre as vitórias foram conquistadas pelos professores. Então, é mais uma vez, a hora dos professores, dos servidores, os cidadãos, os pais, darem as mãos para juntos podermos. Coloquem de novo o município nos trilhos. Professora Kelly, eu tenho orgulho muito grande de ver a tua luta, de ver o teu trabalho, de todos esses professores que aqui estão e acreditando sempre, mesmo com dificuldade. Vamos continuar. Ainda pouco disse, tem pouca gente. Começa do 1, começa do 0, começa do primeiro degrau, começa da primeira pessoa. E aqui estão os cidadãos que iniciam essa luta para libertar o Coelho Neto e colocar o Coelho Neto trabalhando para seu povo, para seu servidor. Professores, muito obrigado. Eu me emociono sempre que me dirijo a vocês, pelo trabalho de vocês, pela luta de vocês, pela família que eu tenho, graças a vocês. É assim que eu vou estar sempre junto, sempre presente. Julho, Lima Júlio, é um prazer ver eu estar aqui falando do teu lado. O povo de Coelho Neto, ajuda esses servidores a conquistar os seus direitos para que assim possamos todos viver melhor e viver feliz.